1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olá, galerinha! Hoje eu trouxe pra vocês um jogo bem legal onde nós vamos testar o nosso reflexo e a nossa velocidade é bem bacana, ele se chama Pega a Bola Pega a Bola das Cores Vocês vão precisar, galera, pra fazer essa brincadeira de dois copos como esse na cor que vocês tiverem em casa, tá bom? Vou precisar de tiras de papel pra fazer esse retângulo preto aqui, ó onde a bolinha vai ficar no meio uma bolinha colorida no meio papéis coloridos papéis coloridos pra fazer esses quadrados então eu vou precisar de dois amarelos, dois azuis, dois vermelhos e dois verdes ok? Cortado em quadrados vão ficar na mesma posição de um lado e de outro da mesa, ok? Lembrando, galera, que se você não tiver os papéis coloridos você pode pegar uma folha em branco e pintar das cores que você quiser, tá bom? Contanto que de um lado fique da mesma cor que do outro, ok? Na mesma posição, verde com verde, amarelo com amarelo, azul com azul e vermelho com vermelho tá legal? Tá legal? Vamos à regra do jogo? A regra do jogo, galera, é a seguinte nós precisaríamos de três participantes um ficará de fora falando as cores, tipo amarelo, verde, azul, vermelho, bola é assim que o participante que ficar de fora vai falar e os dois participantes que estão brincando vão movimentar o copo pra pegar a bola Quem pegar primeiro essa bola, ganha a brincadeira Muito legal, né? Chegou a hora da gente testar essa brincadeira Vamos ver como é que ela funciona? Vai ser bem legal verde, amarelo, vermelho, verde, bola azul, amarelo, vermelho, amarelo, bola E aí, galera? Gostaram da brincadeira? Muito legal, né? Precisamos ter velocidade e reflexo, ok? Vamos testar Testando, nós conseguimos fazer várias vezes esse movimento, tá bom? Isso aqui, galera, esse tabuleirozinho você pode fazer no chão com durex também, essa parte, tá? É só marcar o chão, colocar o durex e colocar os papéis coloridos que vai ser bem legal e vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo e até a próxima!